Um carioca estudante de linguística Disse que a minha fala tinha algo de mística Que algumas frases pareciam não ter lógica Identificou até mesmo erros prosódicos Disse que o R que utiliza retroflexo Que a supressão de sílabo deixava tônito Que ao criarem violeta eu perco o nexo Que o sotaque do seu povo era platônico Que aquele R de garganta era aspirado Que aquele S que chiava lusitano Aquele mesmo me deixava tão pirado Tantos plurais que eu me quedava quase insano Um carioca estudante de linguística Disse que a minha fala tinha algo de mística Que algumas frases pareciam não ter lógica Identificou até mesmo erros prosódicos Andei revendo apontamentos de gramática E da linguagem as abordagens filosóficas Fonologia, fundamentos de fonética Nesse percurso esbarrei na semiótica Da poesia estudei forma e estilimétrica Reli de pronto toda obra machadiana E concluí por assumir a minha estética Quando me vi diante da prosa rosiana Um carioca estudante de linguística Disse que a minha fala tinha algo de mística Que algumas frases pareciam não ter lógica Identificou até mesmo erros prosódicos Mas como oralto dessa vida interiorana Quero a beleza camuflada do bucólico Quero que o tempo passe lento na varanda E nunca alcance esse modus vivendi bélico Quando a viola toca a vida do caboclo Quando o caboclo tange as dez cordas da lira Eu sinto orgulho do sotaque do meu povo Fico feliz por ter nascido caipira Ai, 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 ai Tchau.